Não vai ser PJ Masks, são os PJ Masks Os heróis de PJ Masks Os heróis de PJ Masks Onde você tá De me derrotar Não sei como ele vai PJ Masks, são os PJ Masks Os heróis de PJ Masks Ah PJ Masks Vamos lá A noite sai Você fica bem A gente se contiza O mal vai ser PJ Masks, são os PJ Masks Os heróis de PJ Masks Os heróis de PJ Masks Você vai me derrotar Não sei como ele vai A PJ Masks, são os PJ Masks Os heróis de PJ Masks